A paz do Senhor Jesus, amém? Vocês colocam a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 38, que diz assim, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a calma te imudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Por quem é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, dizíamos aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Através dessa palavra, o Senhor diz para você que Ele está no controle de todas as coisas. Existem muitas coisas que saíram até do teu controle, humanamente falando que você já está como os discípulos, se desesperando e dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor é indiferente à minha dor? Mas através dessa palavra, Deus diz para você, não, minha filha. Não, meu filho, eu não sou indiferente à tua dor. Eu estou vendo, inclusive, eu estou no teu barco. Inclusive, eu estou dentro da tua embarcação. Porque você vai observar aqui que Jesus estava na popa do barco dormindo. Ele estava descansando, sabe por quê? Só descansa, irmãos, em situação de tribulação, quem tem o controle dela. Quem sabe que vai se resolver. Jesus estava descansando porque Jesus sabia que aquela situação se resolveria. E através dessa palavra, Deus te trouxe aqui para te dizer toda essa situação que você está vivendo. Toda essa tribulação, todo esse mar revolto, esse mar agitado. Todas essas águas que estão realmente açoitando a tua embarcação, entrando no teu barco. Elas estão no controle total de Jesus. É por isso que Jesus, ele não se desesperou. É por isso que Jesus, ele não levantou desesperado, com medo. Ele sabia que aquela situação estava totalmente no controle dele. Através dessa palavra, o Senhor diz para você toda a situação que você está passando, que você está vivendo, que você está enfrentando, está debaixo do meu controle. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua história e eu vou te entregar milagre. Eu vou fazer dessa situação lindo testemunho. Deus está dizendo para você, eu permiti você entrar em toda essa situação, essa circunstância realmente toda parecer contrária para a tua vida, para que eu pudesse glorificar o meu nome na tua história. Aqui você vai observar que os discípulos começam a se desesperar. Dizendo, mestre, não te importa que preçamos? E alguém está entendendo, está se identificando com essa palavra. Você está assim. Mestre, o Senhor não se importa. Jesus, será que o Senhor não está vendo? Jesus, que sofrimento é esse? Parece que ele não vai acabar nunca. Parece que ele não vai cessar nunca. Parece que ele não vai passar nunca, Senhor. Quantas coisas é essa que está vindo sobre a minha vida? Quantas coisas é essa que está vindo sobre a minha história? Mas através dessa palavra, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, diz para você, eu não perdi o controle. Eu estou no controle de tudo. Eu estou trabalhando por você. Eu estou trabalhando por este negócio que você colocou nas minhas mãos. Não perdi o controle de nada. Por isso que você não vai ver Jesus se desesperar. A Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento e acaba a tempestade. E depois repreende os discípulos, dizendo, por que vocês estão temendo? Homens de pequena fé, por que estão duvidando? E muitas vezes, aleluia, ele vai fazer isso conosco também. Ele vai se levantar, resolver a nossa situação e diante da situação resolvida nós vamos ficar envergonhados. Porque muitas vezes nós não agimos com fé e sim com incredulidade. Sim, olhando para a situação como se ela fosse maior do que o nosso Deus. Aqui Jesus se levanta na maior calma, irmãos. Repreende o vento e acalma a tempestade. Declare comigo, Jesus está se levantando, repreendendo esse vento e acalmando essa tempestade. E me mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Porque Jesus, eu vejo Jesus no controle. Você entrou aqui talvez desesperado, desesperada, pensando que ele tinha perdido o controle. Que ele não ia resolver nada através dessa palavra, ele diz para você, com a calmaria. Eu estou no controle de todas as coisas. Quando Deus, ele foi lá conversar com Elias, quando Elias estava ali na caverna. Ele fez com que Elias saísse da caverna, foi no cício suave e tranquilo. O Senhor perguntou, por que estás aqui Elias? Começou a conversar com Elias. Elias viu fogo. Elias viu vento. Mas o Senhor não estava ali. O Senhor estava no cício suave e tranquilo. E através dessa palavra, Deus disse para você, eu estou conversando contigo. Porque não adianta agora Deus chegar abradando, se você está realmente nesse tempo agora ligado no 220. Agitado. Aí imagine aí, duas pessoas agitadas, mesmo que seja falando de Deus. Você vai olhar e vai dizer, eu não estou entendendo nada, porque você está tão agitado. Então Deus às vezes fala na calmaria, que é para você parar e prestar atenção. E através dessa palavra, Ele diz, eu me levanto na paz. Eu me levanto na calmaria. Eu me levanto no cício suave e tranquilo, Elias. Porque Elias estava agitado. Ele entrou numa caverna pensando que o Senhor o havia realmente abandonado ou esquecido. E talvez você está assim, dizendo, ah, mas o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Me leva logo, Senhor. Eu não aguento mais essa situação. Os meus inimigos estão prevalecendo. Mas o meu Deus disse para você, eu não te esqueci. Eu não te abandonei, só me levantando para resolver essa situação. Mas não adianta se desesperar. Os discípulos se agoniaram, se desesperaram. Mestre, não te importa que pereçamos. Aí Jesus levanta, repreende o vento, acaba a tempestade. Os discípulos ficaram perplexos diante daquilo que viram. Porque assim que você vai ficar, diante do que você vai ver perplexo. Jesus resolveu o problema. E com certeza os discípulos ficaram envergonhados quando Jesus os repreende, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? E tem pessoas aqui que viveram grandes milagres, mas você vai ficar envergonhado quando Jesus fizer. Porque você vai dizer, Senhor me perdoe, porque eu tive dúvida de que o Senhor faria. Declare comigo, meu Jesus está resolvendo toda a minha situação. Ele está resolvendo tudo o que eu não posso resolver e vai ser tudo na calmaria. Jesus está resolvendo tudo o que eu não posso resolver e vai ser tudo na calmaria. Porque o nosso Deus está chegando num sício suave e tranquilo. Porque de agitado já basta as tuas emoções. De agitado já basta os teus sentimentos. De agitado já basta esse mar, esse deserto, esse vale que você está passando aí. Aí se Jesus chega também na agitação, ninguém entende ninguém. Aí ele diz não, vou chegar, repreender o vento e acalmar a tempestade, na calma, na paz. Jesus estava ali dormindo, na paz. Jesus estava no barco e isso bastava. Eu quero que você entenda, Jesus está no teu barco e isso basta. Deus estava no controle da vida de Elias, por mais que Elias agisse como se Deus houvesse perdido o controle. Mas Deus estava no controle. E num sício suave e tranquilo, Deus tirou Elias dentro da caverna. Eu vejo Deus tirando pessoas aqui de situações. Como tirou Elias dentro da caverna, num sício suave e tranquilo, Deus tirando você de situações tranquilamente. Como Deus tirou os discípulos, como Jesus tirou os discípulos daquela agonia. Ali de uma forma calma, com paz. Ele levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Sem agonia. E Deus está dizendo para você, é na paz. É num sício suave e tranquilo que eu vou soprar uma paz sobre você, porque você está muito agitado. Porque você está muito agitada, pensando que eu havia perdido o controle, mas eu não perdi o controle. Eu estou chegando para mudar, para transformar toda a tua história. Assim como Elias não ficou na caverna e como os discípulos não morreram afogados naquele mar, você também não vai perecer. Se você crer nessa palavra, declare amém. Deus está chegando na paz, na calmaria e vai mudar tudo na tua história. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.